Oi, Fubázada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Tomara que vocês estejam também. Hoje eu tô aqui pra abrir as coisas da caixa postal, Fubá do céu. Ai, o cenário tá bonito, né? Mas tá tudo combinando a cor. Tô louco de feliz, Fubá. Tem as coisas aqui, tem as coisas lá no correio. O homem já tá chamando pra ir lá buscar de novo. Vocês são um amor de pessoa. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm, viu? Pelos presentinhos, por vocês que me assistem, por vocês que compartilham, por vocês que comentam. Eu adoro. Tô viciado em ler comentários de vocês. Tô tentando ler todos e todos que eu leio, eu dou coração. Tô tentando, Fubá. Eu tô esforçado. Antes de começar a abrir os presentes, é... Por favor, se inscreve então, Fubá. Não é justo você tá aqui assistindo e tá assistindo de clandestino. Não custa se inscrever. Não vai cair o dedo, não vai cair a unha, não vai cair os dentes, não vai acontecer nada. Só se inscreva que você vai acabar ajudando eu aqui em judiação. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeos no celular dos seis. Vai chegar a pererecar o celular assim, ó. Aperte o sininho também, Fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir... Aí? E vamos abrir os presentes. Ó, o primeiro que veio, Fubá, é esse daqui. Olha que enorme. Tá escrito aqui que é frágil. É a dignidade minha, né? Vamos ver aqui. Ela é da Bárbara, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tem até uma fotinha aqui, ó, de Juiz de Fora, pra vocês poderem ver na caixa lá. Tá toda enfeitada a caixa, ó, aqui no remetente da inscrito o negócio do canal. E vamos ver o que que é. Gente do céu, não sei nem por onde que abre. Calma aí que não vai de ser nada. Espera aí. Meu Deus, chegou a atacar minha íngua. Tô tentando puxar. Espera aí. Tá abrindo aqui, Fubá. Tirar os papel. Olha que bonitinho, Fubá. Veio um monte de desenhinho aqui, ó. Olha lá que bonitinho, que belezinha. Espera aí que tá abrindo ainda. O que será que é isso? Não? Essa vem bem fechada. O que será? Vamos abrir a porta da esperança. Vamos ver o que que tem. Nossa, vai ter um monte de as coisas aqui. Senhor Jesus. Espera aí, vou colocar pra cá, Fubá, aí eu vou puxando. Esse aqui, ó, pra boneca da Pantera. Fiquei com vontade de provar. O que será que é, não? Espera aí. Vamos abrir aqui. Nossa, olha aí. Todo embrulhado pra ela. Que amor. Vamos ver o que que a Pantera ganhou aqui. Ó, veio esse bichinho. Ai, uma girafinha, Fubá do céu. Veio também pipoca sabor picanha. Gente, nunca vi isso de pipoca pra cachorro. Nossa, que é uma novidade. Será que é gostoso? Ai, eu queria experimentar. Tô quase virando fazer vida e experimentar comida de cachorro aqui. E veio esse aqui também, o que que é? Ai, são mini brownies. Gente, que finíssima a Pantera, né? Gente, essas coisas que vocês mandaram pra Pantera, eu experimentaria. Eu comeria assim, sem nem pensar. São coisas muito finíssimas demais. Esse aqui, ó, é pra mãe. Com carinho. Um dos presentinhos foi minha mãe que bordou. Deixa eu ver aqui, Fubá. Que é, pelo menos eu vou entregar pra mãe. Mas pelo menos vocês ficam sabendo o que que é. Porque eu sei que vocês são tudo dificuldade de rodinha. Ó, mandaram... Ai, que bonito. A mãe vai adorar isso aqui. Um guardanapinho bordadinho. Ó, que belezinha. Ó lá. A mãe vai adorar o presente. Mandaram também esse Doritos aqui, ó. Pra mãe comer com as coisas. Mandaram, o que que é isso? Uma cerveja sabor chocolate com pimenta. Mas, gente, existe? Nossa, que diferente. É o sabor da novela, né? Mandaram também essa cervejinha aqui. Não, não é cervejinha. Ah, é um copo. Olha lá, ó. É um copo feito de cerveja. Eu pensei que era uma cerveja pela metade. E mandaram também fubá. Esse aqui, o que será que é isso? Deixa eu abrir aqui, não é? Ah, e uma xícara. E tem uns cafezinhos aqui dentro, ó. Pra mãe poder beber, fazer... Fazer o café dela, né? A mãe vai adorar, gente do céu. Tenho certeza. Vai fazer pular pra cima. Depois eu levo lá pra ela. E agora, uma cartinha, ó. Para o melhor youtuber desse Brasil. Que sá do mundo. Ai, obrigado, gente, pelo carinho. Olha lá, que bonito. Nossa, que letra bonita. Eu deveria ter uma letra dessa. Ó a cartinha. Gente, que carta mais enfeitada. Enfeitada, ó lá. Toda cheia de desenhinho. Juiz de Fora, 15 de agosto de 2022. Oi, fubazinho. Tudo bem com você? Nossa, que carta cheirosa. Por aqui o dia tá bonito. Mas São Pedro não decide se faz frio ou faz calor. Na verdade, aqui na minha cidade tá igual o filme do Karate Kid. Tira casaco, bota casaco, tira casaco e bota casaco. Daí tem toda a cartinha aqui. Um dia eu leio ela inteirinha pra vocês. Vocês sabem que eu leio. Beijos grandes para a Dona Eva. Beijos no focinho da boneca da Pantera. E um beijo enorme pra você. Com carinho, Bárbara. Dona Regina, minha mãe. E Mário, meu namorado. Ai, eu gostei das capivarinhas que tá aqui. Vamos ver o que ela mandou aqui. Primeiro, ó. Vê esses dois sabonetes. Febo, olha lá, ó. Você sabia? Meu amigo que falou. Não sei se é verdade. Diz que o Febo preto, se você lavar o cachorro, ele mata até carrapato. Eu não sei se é verdade. Diz que cai por que mata carrapato. Eu não sei se é verdade. Fubá, ele que falou pra mim. Eu nunca tentei lavar a Pantera com o sabonete Febo preto. Mas não sei, né? Vai que é verdade. Mas logo cheirou-se daqui, né? Daí tem uma caixona aqui, Fubá. Olha que bonito. Uma caixona toda feita com jibizinho da turma da Mônica. Olha que legal. Toda enfeitadinha. Gente, eu adorei. Tá aí a historinha pra tudo quanto é canto aqui, ó. Nossa, que interessante, Fubá. Gostei muito. Eu lembrei de um vovô ensinou eu ler com esse jibizinho aqui. Ensinou? Não, tentou, né? Eu não aprendi. Eu fui aprender na escola depois. Vamos ver o que que tem aqui. Ai, que gostoso é pro laço. Pera lá. Nossa, tá cheio de as coisas aqui. Olha lá. Pera aí, eu vou mostrar tudo pra vocês o que tem aqui. Gente, que caixa bonita, né? Veio um estilete pra ajudar a abrir as caixas aqui. Cortar a língua da minha jizinha, que tá muito faladeira, tem hora. Veio esse... Tortinha de limão. Ai, que gostoso. Chegou a dar um negócio na minha tripa agora, de vontade. Veio esse daqui. Esse aqui é um biscoito sabor de chocolate. Gente, tem que vontade de experimentar? Já vai tudo pro vídeo experimentando as coisas, né? As minhas lombrigas eu já tô passando a vassoura, limpando a tripa pra caber mais coisa. Veio... Ai, que legal. Um... Como que chama? Uma almofadinha, só que em forma de pastel. Olha lá. Frango com catupiry. Ai, que gostoso. Gente, olhando assim, dá pra só que feta e gordura, né? Mas não feta e gordura, não. Tá cheiroso. Ai, achei uma belezinha. Veio... O que que é isso daqui? Uma sacola? É uma sacola de tamanduá. Vamos ver o que fake deu. Gente, só a sacola já é o presente, mas vocês mandaram mais um presente ainda? Ai, é uma camiseta, fubá. Ai, que legal. A estampa lá. As capivara tocando violão? Não, as capivara fazendo uma banda, né? Olha que finíssimo que eu vou ficar. Ah, a Maria Capivara do meu bairro, né? Mandou também fubazinho. Esse é o mais simples de todas as lembrancias, mas saiba que pra mim é mais importante esse presente, é da pequena Bárbara pra você. Se lembre sempre dos seus sonhos, do pequeno de ele. Ai, gente, que bonitinho. Eu já vi que o que é. Ai, vai virar chorar, né? Ai, gente, isso é obrigado. Ai, que belezinha. É o... O gibizinho que eu mais gostava, gente do céu, da Turma do Arrepio. Vocês lembram? Ai, que legal. Gente, eu nem sabia que existia mais. Quer dizer, não existe, né? Vocês mandaram antigo pra mim. Gente, muito obrigado mesmo. Nossa, eu adorava tanto isso daqui. Ai, que legal. Vou guardar com muito carinho, viu? Deus abençoe. Vocês lembram da Turma do Arrepio? Um beijo pra Zelo que vocês vivem, gente do céu. Ai, gente, muito obrigado mesmo. Vocês são um amor de se preocupar com esse tipo de coisa. Que legal. Ai. Tem mais aqui, calma. Ó, mandaram também. É... O que que é isso? Uma pipoca doce, sabor de Cheetos. Nossa, isso aqui não tem na minha cidade. Ou tem, não lembro. Mandaram essa pipoca aqui, que veio com sachê de churros. Nossa, que gostoso. Essa aqui, sabor de maçã do amor. Mandaram, ó, para os vídeos das peludas. Ai, unha postiça. Tá tão precisando, mas é de pôr no pé. Nossa, eu nunca vi isso. Tem? Quer dizer, tem, né? Tá aqui na minha frente. Nossa, eu não sabia que existia. Eu ia postiça pro pé. Pra ficar bem afiada, né? Você der uma voadora, corta a pessoa. Vai tá peluda, precisa brigar. Esse aqui, o que que é? O que será que é isso? Peraí, deixa eu ver. Ai, é cartão. Não é cartão. Gente... Espera aí, eu vou ter que rasgar. Senão não sai. É um monte de imã de geladeira, mas só com o tema do canal. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha lá. Onde que eu vou grudar isso? Gente, tem até a mãe. Olha lá. Tem eu bebendo. Tem praticamente aqui todas as fotos no meu Instagram, né? Mas... Ai, que legal. Vou ter que fazer um... Como que fala aquele negócio que você vai grudando as fotos? Vou ter que fazer um daquele. Ai, que legal. Gente, adorei. Olha, não dá pra mostrar tudo aqui pra vocês, senão vai virar um filme, né? Ai, o que pantera. Que bonita. Muito legal mesmo, fubá. Olha a noite peluda. Ai, eu em Berlim, naquele sofrimento. Ai, adorei. Eu vou fazer um mural. Depois eu conto pra vocês como que ficou. Pensa que acabou? Mas nunca nesse Brasil. Tem mais coisa aqui, ó. Daí mandou esse daqui. Vamos ver. Gente. Olha. Uma canequinha aqui, fubá. Olha lá. Devendo e luxando. É bem nossa cara, né? Daí aqui dentro veio um cappuccino sabor de baunilha. E veio um café solúvel granulado também pra fazer meu leite, pra fazer meu tudo. Tem mais um negócio aqui, ó. Mais essa caixinha, com as perninhas aqui. A caixona também tem perninha, só que tá aqui embaixo, deve ter caído na viagem. É uma caixinha de guarda-chá. Olha lá que belezinha. Daí abre aqui, ó. Tem um chazinho de chá misto, erva doce e mel. Ai, que cheiro gostoso. Um chazinho de camomila, cidreira, pra dormir de noite, pra gente poder capotar. E tem esse chá misto de maracujá. Gente, que finíssimo. Olha aí, só a caixinha já é um presente, né? Eu falo, vocês se preocupam de mandar essas coisas. Mas, às vezes, só em bruxo já é um presente. Ai, adorei, gente do céu. Já tô tendo que ver o que eu vou guardar nessa caixa aqui, que tá maravilhosa. Obrigado, Bárbara, Dona Regina e Mário. Vocês são um amor de pessoa. Nossa, não vou nem abrir outras caixas aqui. Só a caixa dos seis deu um vídeo. Não vou abrir outra, fubá. Muito obrigado, de coração. Deus abençoe, viu, pelo carinho, por vocês mandarem presente pra mim, pra mãe, pra Pantera. E o mais importante, obrigado por vocês assistirem eu aqui e ser tão carinhoso comigo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Eu adorei abrir aqui os presentes e adoro saber que vocês estão aqui no canal me assistindo, que vocês estão me prestigiando com o tempo de vocês aqui, né? Que, às vezes, estão fazendo as coisas, mas estão me assistindo também. Às vezes, estão só me escutando. Mas, Deus abençoe tudo vocês. Esse é um amor de pessoa na minha vida, gente do céu. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E não é porque tá muito obrigado que vocês não vão trazer mais gente pro canal, né? Pelo amor de Deus. Traga mais gente aqui, se alguém bater na porta da sua casa hoje, fazendo qualquer coisa, pedindo qualquer coisa, cobrando qualquer coisa que você deve, você fala, não, primeiro você vai aqui, você vai se inscrever nesse canal. Depois você faz outras coisas. Faz isso, fubá, ajuda o canal a crescer, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorrir sempre, fubá do céu. O importante é nós estarmos juntos aqui. E adoro saber que pelo menos um pouquinho eu faço vocês dar risada, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.